Olá pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui né gente, eu construí logo já né, essas coisas aqui né, eu já tô com algumas montadas aqui gerando os geradores E gente, olha o que eu achei aqui véi, olha o que eu achei aqui ó Ô gente véi, olha o que eu achei Nuvem Eu vi tu cavando viu Elton Eu vi tu cavando Eu vi tu cavando né O que é isso? Eu acho que vou entrar um céu mais Não sei Eu vi tu cavando oi gente já vou construir logo aqui para ele não aguento mais é muito fácil não dá para comprar a compra dele a gente está brincando aqui apareceu aqui e aqui está e não está não é o que está é a de um é que os até o que está está o que está é só é só é é um Agora é hora de eu te dar a cafetalha, eu vou pegar o meu poder, você está na sua cara, o meu caminham, 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 caminham. E bem gente, esse foi o vídeo, eu vou parar por aqui. É a partir de 5, 4, 3, 2, 1 e espero que você tenha gostado muito.